Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que a cantora Amanda Rocha dos seus redes sociais que falou várias coisas sobre o deputado, mandou ele ir tomar naquele lugar e Igor Canário também falou algumas coisas. Eu vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês logo após a vinheta que quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, neste vídeo eu gostaria de pedir pra vocês que estão chegando aqui agora no canal primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. A cantora Amanda Rocha, que é vocalista da banda Raneixas, usou suas redes sociais, mais precisamente seus stories lá no Instagram e deixou um vídeo bastante indignado com o governador da Bahia, Rui Costa onde neste vídeo ela fala que antes, como vocês sabem aí, o governador tinha assinado um decreto que só podia 200 pessoas por... e agora, nesse final de semana, o governador foi lá e assinou um novo decreto onde proibiram todo evento. E aí, ela sabendo disso, ela teve um show cancelado e ela foi lá e desceu o cajado e falou inúmeras coisas. Mas assim, Amanda, você está de parabéns, você falou o que várias pessoas queriam falar. Bom dia, bebês. Eu só larguei a bomba aqui ontem e fui meditar, né? Mas como não resolveu, eu já acordei embucetada. E perdoe a palavra. Porque eu sei o que fazer do governador lançou um... 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 um decreto de última hora simplesmente proibindo os eventos para 200 pessoas que ele mesmo liberou por conta da política. Quanta hipocrisia, né? É uma falta de respeito, senhor governador. Sim, uma falta de respeito porque tinha que ter pelo menos um aviso prévio, tá? Para as pessoas se programarem. A gente não está tendo dinheiro para levar o sustento de casa ainda vai ter que arcar com prejuízo de festa, de divulgação, local, ensaio. A gente tem cara de trouxa por acaso para ensaiar a semana toda, ter que pagar aluguel de estúdio porque é por hora, tá? Para no dia do evento ele simplesmente ser cancelado. Porque não pode. Mas será que o problema está nos eventos fechados para 200 pessoas apenas ou está nos comícios, nos arrastões aí com 3, 4 mil pessoas aglomeradas? Me diz. O decreto para 200 pessoas acabava dia 17. Por que que não deixou até o dia 17, então? Porque aí a partir daí a gente já estava preparado, já sabia que o decreto só era até o dia 17. Agora meter outro? Do nada? E a gente fica. Eu não vou me calar, sabe? Porque está todo mundo aí seguindo a sua vida normal, todo mundo já voltou a trabalhar, os bares estão aí super lotados, praias, tudo. E evento nada. Nem para 200 pessoas mais a gente não pode fazer evento. Vai tirar o sustento de onde, governador? Não se esquece, daqui dois anos tem as eleições. E a classe musical não vai se esquecer disso. Porque um voto meu você não tem mais, tá? Eu não tenho amnésia e eu vou me lembrar muito bem disso. Eu vou me lembrar muito bem. Mas você não está nem aí, né, senhor governador? Porque não está apertando no seu bolso. Mas e o nosso sustento? O salário vai cair na minha conta esse mês? Como é que fica? Só pra finalizar, eu quero que o senhor vá tomar no meio do olho, do orifício circular, perto do cócegues, que fica no meio das suas nádegas. Pronto, falei. Obrigada. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, a Amanda bastante indignada. E assim, rapaziada, ela está certíssima. Porque não só na Bahia aconteceu isso, mas aqui em São Paulo também foi a mesma coisa. Quando o prefeito ganhou no domingo, quando deu na segunda-feira, já foi lá e assinou várias coisas aí proibindo de ter vários eventos. Mas na política podia tudo, né? E por que os eventos agora não podem continuar? Como vocês sabem, aí na política era comícios pra lá e pra cá com 3, 4, 5, 6 mil pessoas. E agora foi lá e fechou tudo. Como vocês sabem, também nas eleições, aqui onde eu moro mesmo, não tinha ninguém lá medindo temperatura. Mas agora os eventos podem parar muito e pouco. E o Canário também deixou um vídeo nas suas redes sociais, mais precisamente também lá no seu Instagram, falando sobre esse assunto. Vamos ver. Salve, salve, família. Que passa tudo certo. Passando aqui pra eu conversar um pouco com vocês. A respeito de tudo isso aí, né? Liberação de eventos pra 200 pessoas, restrições, enfim, toda essa parada que tá rolando aí. Que eu fico só daqui na minha bolha observando. E vou expressar um pouco da minha opinião aqui pra vocês em relação a esses assuntos. Eu acho assim, eu acho que essa tal liberação para eventos até 200 pessoas, ela já foi feita mesmo pra poder, nós artistas, metermos os pés pelas mãos, entendeu? Como? Me diga aí qual é a banda que vai, pode até conseguir fazer um, qual é a banda que vai conseguir fazer um evento pra 200 pessoas? Me diga aí qual é a banda que vai conseguir fazer um evento pra 200 pessoas? Pode até conseguir, né? Pode até conseguir, mas 200 pessoas não pagam nem o custo do evento. A locação, do espaço, do som, fazer ingresso, divulgação, enfim. 200 pessoas não pagam nem o custo do evento, quanto mais a folha dos músicos. Então eu acho que já foi uma... Foi mesmo, foi arquitetado, né? Outra coisa. Aí você faz pra 200 pessoas, faz tudo certo, uso de máscara, luva, alcangel, limite de pessoas. Dois, você faz tudo certo, beleza? Massa. Aí vem terceiros e quartos que chega lá, em vez de botar 200, bota 400. Permite todo mundo sem máscara no local, não leva álcool em gel, não leva máscara, luva, nada que seja fundamental pro combate do Covid. E aí, esses terceiros e quartos que não fazem o que o decreto manda, deixa a gente numa situação como a gente tá agora. Sem data de volta, né? Por quê? Porque já foi feito essa liberação, porque sabiam que uns iriam fazer dentro da lei e outros não. Então, aí, aproveitar que esses outros que não andaram na lei e pegar isso como justificativa e dizer que não pode ter mais evento, não pode ter mais nada e sem data de volta. Então, fica como? Os músicos vão passar fome? Eu acho que se teve liberação pra eleição, falando aqui, que tem que falar, fiz porque é um trabalho. Todo mundo sabe que hoje eu tô parlamentar e tinha que fazer. Já que foi liberado, eu fui contra. Digo, liberou, vai ter eleição, que não era nem pra ter eleição na realidade. Não deveria ter eleição. Mas, teve, todo mundo fez suas carreadas e eu também não poderia deixar de fazer. Fiz tudo certinho com álcool, uso de máscara, tudo bonitinho. Entendeu? Quando eu disse que não podia ir mais no chão, eu peguei e subi, fiquei só no trio. Enfim, fiz tudo certo. Mas, aí, eu acho que a mesma preocupação, a mesma estratégia, o planejamento que tiveram com novos hospitais em local WET, isso e aquilo, são projetos, né? Planejamentos. Da mesma forma que teve o planejamento de como a gente vai fazer a votação, como a gente vai fazer a eleição acontecer, isso é planejamento. Isso é projeto. Esse mesmo planejamento e projeto que vocês fizeram pra todo mundo, tem que ter também pros artistas. Eu tô falando aqui como cidadão, como artista e como deputado federal. Temos que fazer um projeto pra poder dar alimento aos artistas. Tem muitos artistas realmente passando fome. Se eu hoje não fosse um deputado federal e não tivesse um salário, porque artista não tem salário. O artista tem que tocar pra poder ganhar, pra poder comer. Entende? Artista, muita gente fala aí que é vagabundagem, que é isso. Não, vocês não sabem o que a gente passa na estrada. Entendeu? Horas e horas dentro de um ônibus. Então, eu acho que tem que ser feito sim um projeto. Não tem o auxílio emergencial, que hoje ajudou milhões de brasileiros. A gente também tem que fazer o auxílio do artista. O auxílio da música, o auxílio da arte, o auxílio da cultura. Entende? A gente não pode deixar esses caras passarem fome, brother. Os caras estavam acostumados a toda noite fazer o seu som, levar o seu alimento pra dentro de casa e hoje muitos estão sem direção, sem saber o que fazer. Se eu não tivesse hoje o meu emprego do parlamento, eu estaria com certeza no corre, fazendo o meu corre pra trazer o alimento pra dentro de casa. Procurando trabalhar de outra coisa e você sabe que trabalho hoje tá difícil também. Enfim, ia ser dureza. Então, eu sei que hoje Deus me colocou por merecimento em uma posição agradável. Hoje eu posso pagar minhas contas através do salário do parlamento. E eu observei a todo esse tempo todo mundo falando, todo mundo justificando, todo mundo dando sua opinião e eu vim aqui dar a minha. Eu acho que as autoridades, os governos, inclusive eu estou aqui também à disposição pra poder dialogar sobre esse assunto e resolver definitivamente de uma forma bastante elegante, de uma forma amorosa, porque a gente tem que amar ao próximo e o artista também ao próximo. A música faz parte da nossa via, do nosso coração, do nosso país. Por favor, vamos nessa. Atenção governantes, atenção governantes, atenção empresários. Eu acho que a gente tem que se unir sim. A gente tem que marcar uma reunião urgente com todos pra poder a gente ir até o prefeito pra ser minério, pra poder a gente ir até a rua e costa. Enfim, eu estou aqui à disposição pra poder dialogar a favor da música, a favor dos artistas a qualquer hora. Valeu? Tamo junto. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Igor Canário também falando sobre esse caso aí dos eventos Parar Tudo na Bahia. Mas enfim, o que é que vocês acham disso? Vocês não acham que é muita hipocrisia? Comente aqui embaixo, põe o seu comentário. Ele é muito importante. Se você gostaria de obter notícias em primeira mão, é só me seguir no meu Instagram, arroba Emerson Weasley. E se você gostaria de ver as histórias, primeiro é só me seguir na minha página no Facebook, que é Emerson Weasley também. Muito obrigado e eu te espero no próximo vídeo.